Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Assinou, né? Jefinho é o novo jogador do Botafogo, está de volta ao Glorioso. É uma negociação de Lyon para o Botafogo, é o mesmo dono, né? Então mesmo que o Clube Lyon contava com o Jefinho, o John Textor, né? Acha que ele jogar aqui no futebol brasileiro é bom para valorizar a marca, né? Já que ele não é titular absoluto, né? Lá no time do Lyon. É o reforço que vai falar, nossa, presente de Natal, olha, Jefinho vai mudar o Botafogo, vai passar, vai voar contra o Baguio. Não, é um bom reforço. Se tivesse o Jefinho no Campeonato Brasileiro, eu seria campeão brasileiro. Não é um jogador que vai deixar a gente de boca aberta, né? É um jogador que é, vem, dentro do que o Botafogo tem, é um bom reforço. Então, eu ainda espero que o Botafogo busque os jogadores diferentes, né? Os jogadores que a gente vai falar, cara, realmente o Botafogo está na parada. Então, quero saber de vocês o que vocês acham do Jefinho. Eu gosto, mas não é algo que fala, olha, olha como o Botafogo está agressivo no mercado. Ainda não é esse reforço. É isso, estamos juntos, um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Valeu!